Estamos aqui na Praça da Caldeira, a Praça da Caldeira aqui na cidade de Chique-Chique, ou seja, Praça 6 de Julho. Aqui estamos na cidade de Chique-Chique, Bahia, mostrando tudo de primeira para vocês. O sol está bastante quente e a gente vai mostrar aqui também o clube beneficente de operário. Aqui o pessoal que gosta das minhas publicações gosta muito de ver essa parte aqui. O clube beneficiaram, o clube de operário. Ele tem fundado 15 de 8 de 1935, a temperatura está bem quente aqui na cidade de Chique-Chique, aqui mostrando um pouquinho do clube, beneficente de operário aqui na cidade de Chique-Chique. E aqui a gente está mostrando ali o Hotel Grande Rio, a casa que era de Adão Basto, quem não lembra da saudosa Dona Olga, e ali o Hotel Grande Rio. Então, a gente vai passando aqui um pouco, aqui estamos mostrando um pouquinho aqui da Praça da Caldeira, aqui na cidade de Chique-Chique. Então, ali também está a casa do saudoso Chique-Chique-Chique-Chique. Ali é a casa do saudoso Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Chique-Ch JJ Seabra, pensa na temperatura aqui na cidade de Tiquichica, aqui mostrando o semáforo, não é? E aqui a gente vai descendo mais um pouco, não é? Para mostrar a tropical lanche do nosso amigo Vicente, não é? Vicente está aqui, não é? É, vendendo água de coco. E hoje temos o que aí, Vicente? Fala aí para o povo aí. Tem muita cerveja gelada. Que tiragoste tem aí? Carne do sol. Tem tudo, não é, Vicente? Tem tudo, é? Então a cerveja aqui pode vir, que tem toda a marca de cerveja que a pessoa quiser. Geladona. Geladona. E a água de coco aí, Vicente? Está de quanto? Água de coco. R$ 6,00? R$ 6,00 a água de coco, não é? Para vocês hidratarem nesse calor, não é? Então eu quero agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Então a gente está aqui próximo do Banco do Nordeste, não é, pessoal? Mostrando aqui o Banco do Nordeste, não é? Bom para a nossa cidade. Então eu quero agradecer de coração vocês que estão ligados nas minhas publicações a cidade de Chique-Chique. Estamos aqui também no começo da rua Rui Barbosa, não é? Mostrando o começo ali da rua Rui Barbosa, não é? A temperatura é bastante quente. A gente vai passando aqui nas ruas da cidade de Chique-Chique, não é? Ali tem a legaliza, a regulação de imóvel, não é? Aqui ali tem um açaí, não é? Açaí Palace, não é? Aqui a gente mostra tudo. Então eu quero agradecer a todos vocês que estão ligados nas nossas publicações, vocês que estão curtindo a cidade de Chique-Chique, ali ao lado da Praça da Caldeira, não é? Algumas movimentações do pessoal. E aqui a gente já está em frente da casa do saudoso Chiquinho de Bebinho, não é, pessoal? Quem não leva de Chiquinho, não é? Então eu quero agradecer de coração aqui mostrando a avenida JJ Ceaba, João Zué, não é? Ali o lutador de boxe, nosso amigo João Zué, não é? O professor de boxe, não é? Alô, João Zué. Alô, Júlia. Valeu, tudo de bom para vocês, guerreiro. E a temperatura aqui muito quente, ali mostrando a CDM, não é? Mostrando a CDM, ali o centro paroquial, onde o pessoal atende, né? Vocês que querem confessar seus pecados, querem mandar missa para o seu ente querido, que está precisando de muita missa, não é? E vocês que estão precisando de conversar, confessar também os pecados. Tem que confessar seus pecados com o padre, não é? Tem muito pecador aqui, viu, padre? Tem que fazer muita oração para esse povo aqui de Chico e Chico. Aqui só tem gente boa, somente tem gente ruim, não é? Tem terra que não chove, não é? Tem local aqui de Chico e Chico que não cai um pingo de água. Enquanto outro local chove e tem terra que não chove. De tanta ruindade, não é? O jeito de levar o padre para benzer, não é? Alguns povoados aqui de Chico e Chico, não é? Alguns povoados. Por quê, pessoal? O pessoal só lembra de fazer o ruim para as pessoas. E ali a companhia do churrasco, não é? E mostrando aqui a Avenida JJ Seabra, não é? Rafael Raio mostrando a Avenida JJ Seabra. A temperatura aqui está muito quente. Está ali o Galego na CDM, não é? Alô, Galego, não é? Valeu, Galego. E ali mostrando o semáforo, não é? Aqui na cidade de Chico e Chico. E aqui é a nossa Chico e Chico. Aqui eu vou encerrando as minhas publicações, valeu? Vocês que estão chegando de Minas Gerais aí, não é? Vocês, nosso conterrâneo de Chico e Chico. O pessoal de Irecê que estão chegando para a nossa cidade. Visitar a nossa cidade, não é? Nosso conterrâneo de Minas Gerais. É de Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, não é? Natal, aonde você estiver, não é? Aqui é chique, chique, meu irmão. A temperatura aqui está quente, pessoal. Bastante quente. E aqui eu vou encerrando as minhas publicações.